Eu sou de uma opinião que talvez não seja o mainstream, mas na minha opinião estas plataformas deviam ser multadas, e multadas a doer a sério. Curiosamente, ao longo da nossa experiência profissional, trabalhámos muito na PT e com operadores de telecomunicações, e aquilo que foi interessante ver é que havia algum pânico generalizado sempre que a ANACOM passava multas a esse tipo de operadores devido ao peso que as multas tinham. E eu acredito que estes operadores estariam muito condicionados se soubessem que existiria um regulador com mão pesada que os multaria e que não lhes permitiria estarem a difundir ou a redifundir notícias falsas. Claro que é sempre possível arranjar endereços em paraísos fiscais ou em locais exóticos para ser a partir daí que se disseminem as notícias falsas, mas isso também perde muita credibilidade. E as piores notícias falsas muitas vezes são difundidas ou fazem eco em plataformas que deveriam ter algum cuidado com isso. E portanto, na minha opinião, as multas podiam ser... Seria a minha opinião, seria aportar nas multas pelo lado dos reguladores. Eu acredito que o principal seria disseminar as ferramentas de fact-checking. Ou seja, criar condições para que as pessoas, por elas próprias, e essa rede de educadores, que é uma rede com uma enorme capilaridade, pudesse passar essa mensagem de o que é que uma pessoa deve fazer por muito espetacular e interessante que seja a notícia, para não estar a fazer ressoar ainda mais uma notícia falsa e, portanto, verificar aquelas situações de quem é que fez isto, se é uma fonte única, se há outras fontes. Todo o conjunto de pressupostos do fact-checking, que são bem conhecidos, poderiam ser as ferramentas que seriam dadas a esses educadores para depois espalharem aos tais beneficiários finais, que muitas vezes, no fim do dia, são os enganados pelas notícias falsas. Por acaso, a resposta a esta pergunta, e eventualmente o exemplo para uma notícia falsa, vem ambos do grupo empresa, o que não deixa de ser interessante, mas acredito, é inevitável, o polígrafo, o projeto da SIC com o polígrafo parece-me ser um projeto fantástico, que está a fazer muito para, primeiro, chamar a atenção para as pessoas e criar essa consciência coletiva da importância das notícias falsas e de como as notícias falsas nos enganam profundamente, às vezes, em relação até às ideias que temos, em relação a políticos, em relação ao que acontece na nossa sociedade, à aquilo que é, a verdade que nós assumimos que é e que depois, na verdade, não é, e acho que o polígrafo é um excelente exemplo de um bom projeto que está a fazer isso, mas depois, obviamente, acho que há uma quantidade de projetos, aliás, nós estivemos envolvidos nesse projeto, como o RISINC, em que o facto de se apostar no pensamento crítico, em dar ferramentas de pensamento crítico às pessoas e criar condições para que as pessoas sejam mais resilientes às notícias falsas, todo esse tipo de projetos são, com certeza, ferramentas importantes e muito úteis para combater as notícias falsas. E, portanto, estava-me a lembrar agora de uma campanha chamada Critical Singing Tools, que acho que fez esse papel muito bem feito. Eu acho que vai ser surpreendente, porque é que nem sequer foi só de uma rede social, foi uma notícia disseminada diretamente pelo Jornal Expresso. Eu fui surpreendido. Eu penso que a Célia sabe que eu sou... Sabe, sabe de certeza, já me apanhou na Guiné-Bissau e tal. Eu continuo a ser conselheiro económico e financeiro do Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau. E, então, devido a notícias falsas que foram espalhadas, o Jornal Expresso, e, portanto, alguém com a credibilidade do Jornal Expresso, divulgou há cerca de três semanas uma notícia com uma enorme formalidade que o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau tinha sido demitido. E, portanto, que o Presidente se tinha zangado com ele e tinha demitido o Primeiro-Ministro. Portanto, alguém lhes vendeu uma história completamente irrealista que teria sido muito fácil desmontar e que as pessoas não quiseram ou não souberam, por qualquer motivo, não desmontaram. E isto é grave, é muito grave, porque não é o resultado de uma fábrica de notícias falsas. É um dos jornais de maior credibilidade em Portugal que vai disseminar uma notícia destas. E, portanto, por acaso essa notícia veio, chegou à minha vida logo com enorme força e, portanto, tive que imediatamente começar a explicar às pessoas que nada disso era verdade, que não tinha acontecido, mas é algo que é extremamente grave, porque as pessoas assumem que se está no Expresso é verdade. E, portanto, e na verdade não era. E quem dissemina isso é uma entidade das de maior credibilidade. Portanto, é evidente que estas são as notícias mais perigosas e, portanto, que muita gente assumiu que tinha sido verdade. E, claro que aqueles que me conhecem e sabem do meu papel vieram-me perguntar então isto aconteceu, então como é que foi, o que é que se passa. Outras pessoas, se calhar, ainda hoje pensam que o Primeiro-Ministro foi demitido porque ficaram com aquela ideia e construíram a ideia. Portanto, esta notícia foi detetada porque eu sabia que não era verdade logo desde o princípio, porque tinha estado com o Primeiro-Ministro há pouco tempo antes, mas, e sabia da situação, mas é preciso estarmos muito atentos. Acima de tudo, eu acho que é preciso estar muito atentos para evitar estas questões das notícias falsas. Nós somos enganados com muita facilidade e o pior de tudo é que as disseminamos e, muitas vezes, pela espetacularidade das coisas, acabamos de fazer com que elas ainda ganhem mais força e se disseminem mais. Legenda Adriana Zanotto